Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês esse vídeo onde eu mato a Guiná em 60 segundos, tá? Isso aqui ficou muito insano, lembrando que ela tá no modo hard, eu vou demonstrar que ela tá no modo hard no final da batalha. Cara, isso aqui ficou absurdo, essa build ficou com um dano muito alto, eu não esperava que esse dano pudesse chegar a isso no modo hard, tá? Eu vou deixar a build na descrição, beleza? Que eu trouxe aqui no canal. Eu só fiz algumas modificações e é a build que eu trouxe, vou trazer recentemente, tá? Vocês podem ver aí, olha isso aqui, cara. Você acha que tem condição dar esse dano na valquíria no modo hard, cara? Nossa senhora, coitada da valquíria, velho. Vou deixar a batalha com vocês, depois eu demonstro como que eu derrotei, como que tá no modo hard, tá? Eu demonstro nas configurações. E foi pra vala, coitada da valquíria, meus amigos. Agora, se eu vou pausar aqui o jogo, vocês podem ver aqui dificuldade, não quero piedade, beleza? Então, olha a descrição se você quiser saber como que essa build funciona. Tamo junto, até a próxima, valeu!